Ainda na madrugada de hoje, cerca de 10 adolescentes causaram pânico a um grupo de jovens que estavam na Praça das Bandeiras, no Gonzaga, em Santos. Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta da 1h da manhã, os infratores começaram a ameaçar e agredir pessoas. Uma das vítimas sofreu ferimentos na cabeça após chutes e socos. O grupo roubou correntes de prata e celulares e fugiu em direção ao Canal 2. Acionada, a Polícia Militar localizou, na altura da rua Marcílio Dias, três suspeitos na faixa de areia. Com eles foram encontrados os pertences roubados. Os menores foram encaminhados até o 7º DP de Santos. Os responsáveis foram avisados da ocorrência e foram levados ao núcleo de atendimento integrado para a apresentação à Vara da Infância e Juventude. Jéssica Santos, para o Caderno Regional.